O direito à literatura está de volta para o último bloco. Estamos discutindo a cultura da vingança. A nossa reflexão sempre é feita a partir de meios literários. Com a crescente desconfiança e descrença nas instituições, é comum termos conhecimento de casos, contemporaneamente de pessoas que fazem justiça pelas próprias mãos, algo como uma espécie de volta de Lady Lynch, a vingança privada. Antes disso, eu queria brincar um pouco em face do bloco anterior e dizer, como você diz, quando alguém faz uma experiência com a faca, o Itália diz assim, não repite essa experiência em casa. Então, dizendo que não se vingue em casa, não repite essa experiência da vingança em casa, só faça junto com o adulto ou com acompanhamento médico. Esse é o dom da cultura, a gente consegue perceber o processo e se posicionar, que nem no teatro grego, está ali num palco. Então, aquela tensão nos toca, nos atinge, está em nós, mas a gente afasta. E essa perspectiva permite ver que há uma presença, uma permanência cultural da vingança. E o sujeito que acha que o direito existe tecnicamente, como interpretação e aplicação da norma pactuada, vive em outro planeta. O direito é feito por seres humanos, dentro de uma comunidade, com expectativas que incluem o desejo de vingança. Sim, e outras formas de desejo que estão ali operando. Então, há esse risco de uma interferência desses processos culturais em qualquer circunstância judiciária. E aí, Mário? Ajude aí para mostrar que, já que... Essa é a minha provocação. A tua provocação. De como é que a gente vinga, né? É. Se a gente só vinga se vingando... Isso. Bem, mas que forma existe de se vingar? Claro. As formas. Isso que é uma passagem importante desses direitos arcaicos, que é a lei de Italião, né? Que é apelar para as iríneas, para as deusas vingativas, para a nêmesis, e o direito moderno. Mas eu queria, para a gente avançar nisso, lembrar da cultura da vingança mais arcaiga que nós temos. conhecimento no Brasil, são os tupinambás, que era a antropofagia. Ou seja, eles pegavam um prisioneiro, um jovem, para se tornar sujeito ali, ele tinha que conseguir um prisioneiro, guardar esse prisioneiro na sua tribo por um tempo X, longo, até ele ficar bem familiar, e então ele o cozinhava e o comia. E isso, ele, com isso, respeitava o prisioneiro. Porque a maior desonra para um índio é ser banquete de vermes. Se ele era comido pelo seu capturador, ele se sentia honrado, o prisioneiro. Claro que a gente vai trabalhar isso mais no plano simbólico. Exatamente, exatamente. A incorporação, a incorporação, mas a vingança era a forma desse jovem poder passar por um estatuto de índio como tal. Quer dizer, essa é a pergunta, como é que nós podemos vingar hoje, cada um de nós? É, como? Como? Eu acredito que se se fizer economia deste ódio, nós vamos cair na melancolia, na depressão. Sim. Shaila vai pelo ralo. Quando o ódio não é dirigido ao outro, ele recai sobre o próprio sujeito. Shaila cria esse estado melancólico. E o Shaila vai pelo ralo. Vai pelo ralo. Mas o que nós temos que pensar aí é dizer assim, não é possível abdicar dessa cultura da vingança. Não é possível. O que se tem que abdicar, sim, é da vingança privada, da vingança feita pelas próprias mãos. Por quê? Porque nós temos que vai ocupar essa posição legítima, porque aquele crime que foi praticado contra mim, porque mataram alguém que eu amava, é praticado também contra o Estado. Porque o Estado está aí como lei que impede que esse tipo de ocorrência se dê. Interditor. Interditor. Então, assim, eu deixo de ser apenas eu a única ofendida ou os meus familiares com essa perna. O próprio Estado, ou então, se rompe com o pacto social. E por que está acontecendo tanto essas espécies de justiciamentos? Mas pode ser um sintoma do fato que a gente vê em outros âmbitos, uma ausência do Estado. O nosso Estado está ausente em quase tudo. Da polícia nas ruas, educação e saúde, que se dirá no direito. É possível confiar? Eu acho que há uma expectativa frustrada. Há o perigo do direito que está fracassando. E o que faz emerger, como o Girard mesmo examina, a violência. Violência dirigida a um foco que vai resolver, que vai dirimir, que vai dissolver aquela angústia, aquela tensão que se acumula, que precisa de um bode expiatório. E a atonação do sacrifício funciona como um expediente. E não é bem uma vingança, mas ela tem o efeito que a vingança tem, que é o de remir essa ansiedade de violência acumulada. Eu acho que tem, o Marshall, tem uma coisa, antes de chegarmos na instância pública do direito do tribunal, há algo anterior que nós estamos lidando mal. Ou seja, a criança hoje, ela é poupada de se defrontar com ódio. Ou seja, ela cada vez mais é menos privada de algo. Entendi. Ora, quando eu sou privado de algo, eu me enfureço. O que eu faço com essa fúria? Se é uma criança, os pais vão estar ali para conter, para negociar, para conversar e dizer, não, é isso mesmo. E a criança tem que aprender o que fazer com esse ódio. Veja. Ou seja, ela aprende a fazer uma vingança incruenta. Se ela não aprender isso, amanhã ela vai fazer uma vingança cruenta. O sacrifício cruento. Você acha, então, que a desordem, quer dizer, que isso, digamos assim, ao mesmo tempo que é ordem demais e com isso priva a criança, mas ao mesmo tempo a falta de limites nas crianças, que acaba sendo o outro lado, que é a desordem. Vocês acham que a desordem, ou algum outro nome que se possa dar a isso, ou leniência na aplicação das leis, podem gerar esse quadro disso que o Márcio estava falando, que eu perguntei para o Márcio, enfim, da questão dos linchamentos? Ou vocês acham, por exemplo... Bom, mas aí nós temos uma outra questão, junto com essa, que a gente já está abordando, que é o que pode superar a violência se o Estado não vai fazê-lo? Porque nós temos essa situação no Brasil. A gente sabe que o Estado não vai atender a nossa expectativa. Então, eu acho que há no Shakespeare, no Próspero, e na História da Cultura, em outros casos, a resposta ética a isso. Então, o Próspero abre, ele constrói uma opção ética, ele abre mão da reivindicação plena, que ele teria direito, mas ele faz isso por um valor ético, ele opta por isso. Então, ele cria um outro tipo de prazer, de autoindulgência, se quisermos, em que ele se constitui como um sujeito grandioso, éticamente virtuoso. E aí ele esquece a vingança. Não, não, não. E entra o tema virtuoso, o tema da virtude, que é a virtude que a gente vai colocar em lugar da vingança, como colocar culturalmente, não no substituto jurídico, que é insuficiente para isso. Mas não só, né? Porque, de alguma maneira, ele recupera a sua posição de duque. Então, ele volta a ser esse sujeito e ter reintegrado a sua dignidade, que havia sido dirigida. Mas, voltamos a um problema cotidiano. Ele tem um poder de opção superior, não é? A palmada, que falamos outro dia, a palmada. Olha, se esse ato de violência restrita dos pais lhe é tirado dos pais e cabe ao Estado substituir isso, o que acontece com os pais para lidar com a privação da criança, privar a criança de algo? Quer dizer, a dignidade... E com a transgressão da criança que vai ocorrer num outro âmbito contra a gravidade. A dignidade dos pais vai para o ralo. Não parece a você? O simples sentimento de injustiça pode gerar esse estado de coisas, por exemplo, de vinganças? Sim. Sim, como resposta. Isso quer dizer, então, que nós temos que reforçar o direito. Então, o direito tem um papel importante no seu papel de interditor e no seu papel também de transformador até das injustiças sociais. Agora, vamos pensar também... Da questão social. O direito tem um papel importante. Tem. Claro que tem. Nesse ponto. Essa é a instância a qual cada um de nós pode recorrer antes de fazer com as próprias mãos. Perfeito. Esse me parece ser um ponto importante para respondermos, digamos assim, a dramaticidade do encerramento do terceiro bloco. Se eu tenho a garantia ou as garantias de que o Estado vai se comprometer em ser justo com avaliar aquele crime que foi cometido, se eu tenho essa segurança, eu entrego para o Estado. Se eu não tenho, eu vou voltar para uma atitude arcaica de ir realizar a violência das próprias mãos. Aí que nós temos uma diferença que é crucial, é a passagem da vingança para a punição. Eu não embarco na tese que são os incidentes. Porque a vingança olha para trás, para o passado, que tem que ser agora reclamado e, enfim... E sangue pede sangue. Sangue. E a punição não. A punição diz, bom, aquele ali sofreu essas sanções todas, então os outros cidadãos vão se contente. O March é mais cético com o Estado, né? Enfim... É, mas assim, a punição tem outro sentido, né? É, mas nessa dinâmica... O Estado não pode se vingar. O Estado assumiu a vingança. Mas nessa dinâmica o punir do Estado é vingar. Pessoal, depois a gente vai fazer um sobre o Estado, essa questão. Qual é o livro, rapidamente, que você podia ter trazido também que trata de ser assunto? Sobre a vingança, o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade. Medéia e Gota d'água, do Chico Buarque e Paulo Pontes, que é uma reescrita do texto da Medéia. Marshall. A Elida. A ira. A fóleira. A Elida é o poema máximo da vingança, da honra, né? O Aquiles espumando contra tudo e todos os líderes gregos, Gagameno, Menelau, aquilo todo. Bah! E assim, e assim, nós encerramos o Direito e Literatura, mas não esqueça que você pode rever nossos programas na internet, no YouTube, está lá também no Conjur, lá tem um link nas sextas-feiras, sempre você vai assistir e aqui na TV Rádio Justiça, youtube.com e TV Rádio Justiça. E é claro, você pode participar da construção do nosso programa, seus comentários e sugestões de temas são sempre bem-vindos. Participe pelo nosso endereço pós-moderno facebook.com barra Direito e Literatura e até a próxima semana para outros embates e debates sobre essa importante questão da imbricação entre Direito e Literatura. Tchau!